Por que ninguém é dono de ninguém? Por que ninguém é dono de ninguém? Ela sobe, ela desce, ela vai e volta, ela vem que vem Nós capota, mas não breca, põe fogo na festa, os neguinhos do bondinho, né? Pique favela, tem estilo, tem dindinhos, vagabundo depressa No pião pesadão, os donos da selva No bangue a gangue, na taça champanhe, nós é zica memos Filim da mamãe, bem arrumado, cabelo cortado, kit boticário Relógio caro, golpe rebaixado, som no talo E claro, claro, elas do meu lado, de tomara que caia jeans E salto alto, tapete vermelho, tutti frutti no beijo Camarindo verdinho, junto com os maloqueiros Black label no gelo, elas vêm de joelho Me mata de amor, lady, de desejo, tão sexy Se diverte com as amigas, ela bebe, ela gosta de tequila Porque ninguém é dobro de ninguém Porque ninguém é dobro de ninguém Ela sobe, ela desce, ela vai e volta, ela vem que vem Ela sobe, ela desce, ela vai e volta, ela vem que vem A noite promete, promete, promete A noite promete, promete, promete O canalha assim, e de mim não se esquece Pretinha gostosinha, do olhar sexy Ela me deseja, só ela pode Playboyzinho, viadinho, tem inveja do meu hip hop Minha cor seduz, origem jazz blues O papi gosta assim, não apague a luz Langerie vermelha, dança na cadeira O que ela quer eu tenho, de morango cereja Balança pra mim, rebola pra mim Mostra pra mim, que tá afim, lady Me instiga, me vira cabeça de vez Ela é meu lado bom, tudo que eu sonhei Tem meu nome tatuado do lado do paraíso Nego mael, eterno amor inesquecível Porque ninguém é dobro de ninguém Porque ninguém é dobro de ninguém Ela soube, ela desce, ela vai e volta Ela vem que vem Ela soube, ela desce, ela vai e volta Ela vem que vem Porque ninguém é dobro de ninguém Porque ninguém é dobro de ninguém Ela soube, ela desce, ela vai e volta Ela vem te ver Ela sou bela, besta, ela vale, bota Ela vem te ver